Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um dos feriados mais importantes de Portugal, o 25 de abril. Por aqui é celebrado o Dia da Liberdade. A data comemora a revolta dos militares portugueses que, em 25 de abril de 74, colocaram um fim no regime ditatorial do Estado Novo, que governou Portugal por mais de 40 anos. Mas antes da gente falar sobre esse momento histórico, vamos contextualizar o período antes do 25 de abril, quando Portugal viveu sob a ditadura, liderada por Antônio de Oliveira Salazar. O Estado Novo foi um regime político autoritário que governou Portugal de 1933 a 1974. O regime estabeleceu um sistema centralizado de governo, no qual o poder era concentrado nas mãos do presidente do Conselho de Ministros, equivalente ao primeiro-ministro, que detinha a maior parte das decisões políticas. Durante esse período, houve uma forte censura da imprensa e da literatura, o que impediu a livre circulação de ideias e opiniões contrárias ao governo. Havia também perseguições políticas e violação dos direitos humanos, com a prisão e tortura de opositores políticos, a suspensão de garantias constitucionais e a criação de tribunais especiais para julgar casos políticos. O regime também promoveu uma política de nacionalismo e imperialismo, que incluiu a Guerra Colonial, um conflito militar em que Portugal tentou manter o controle sobre suas colônias africanas. A guerra, que começou em 1961, foi extremamente impopular entre a população portuguesa e gerou grande descontentamento social, político e econômico. Foi então que aconteceu a Revolução dos Cravos, movimento pacífico liderado pelos militares que se opunham ao regime do Estado Novo, liderado pelo ditador Antônio de Oliveira Salazar e, posteriormente, por Marcelo Caetano. No dia 25 de 1974, as tropas revolucionárias avançaram sobre Lisboa e outras cidades importantes do país, depuseram o governo e estabeleceram um governo provisório. A Revolução foi marcada pela ausência de violência e pela presença de civis nas ruas, que saíram em massa para apoiar o movimento e distribuíram cravos vermelhos para os soldados, como um sinal de paz e solidariedade. A partir da Revolução dos Cravos, Portugal vivia um período de democratização, com a realização de eleições livres e a difusão de uma nova Constituição. Existem vários monumentos e pontos turísticos em Portugal que homenageiam e celebram a Revolução dos Cravos. Em Lisboa, por exemplo, temos o Forte de São Julião da Barra, em Oeiras. Essa fortaleza, localizada na Foz do Rio Tégio, teve um papel significativo durante a Revolução dos Cravos. Foi o local onde o então presidente da República, Américo Tomás, e o primeiro-ministro, Marcelo Caetano, foram detidos antes de serem exilados. Há também o Monumento aos Combatentes do Ultramar. Ele foi erguido em homenagem aos militares portugueses que lutaram nas guerras coloniais na África. O Largo do Carmo, em frente ao Quartel do Carmo, é outro local de destaque. Foi onde a população se reuniu para apoiar os militares rebeldes e celebrar a queda da ditadura. Não podemos deixar de falar, claro, da Ponte 25 de Abril, inaugurada em 1966 como Ponte Salazar, em homenagem ao então líder do Estado Novo. Ela foi rebatizada com o nome Ponte 25 de Abril, após a Revolução. A ponte é um marco importante para a cidade e uma lembrança constante dos eventos de 25 de Abril de 1974. Todos os anos, durante o feriado, são realizadas várias atividades comemorativas em todo o país, incluindo cerimônias oficiais, desfiles, concertos, exposições e outros eventos culturais. As pessoas também costumam sair às ruas para se librar a data e expressar o seu apoio aos valores democráticos e à memória da Revolução dos Cravos. Gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a história de Portugal? Então deixe o seu like aqui embaixo, encaminhe esse vídeo para os amigos e não deixe de acompanhar o canal Nacionalidade Portuguesa. Até a próxima!